Eu sempre fui da igreja, desde muito pequena. Nasci e cresci dentro da igreja. Os meus pais me ensinou assim. E parece que um jovem, quando ele cresce na igreja, ele fica curioso para conhecer as coisas do mundo, para conhecer coisas que não são da igreja, né? E comigo não foi diferente. Me batizei nas águas, tudo bem certinho. Mas depois que eu batizei, eu comecei a fazer coisas erradas, sabe? Coisas que eu me envergonho até hoje, para falar a verdade. Eu comecei a querer sair, namorar, ficar livre, soltinha. E aí, nessa época, eu me mudei de escola. E nessa escola nova, eu conheci o Igor, um menino que eu gostei demais dele. Logo, logo, eu já comecei a ficar com ele. Mas até então, ficar só de beijinho, sabe? Nada demais. Só que aí, com o tempo, eu passei a frequentar a casa do Igor. E acabou que eu perdi a minha virgindade com ele. Mas eu e o Igor, apesar de que ele foi meu primeiro, apesar de eu ter perdido a minha virgindade com ele, nós dois não dava certo, sabe? A gente brigava demais. Então, eu acabei terminando o namoro com ele. E depois disso, eu não levava ninguém a sério mais. Eu estava sempre trocando de namorado, sempre ficando por ficar, sabe? Nunca deixava um relacionamento chegar a um ponto sério. Até que, em 2017, eu conheci o Henrique. E eu fiquei muito apaixonada por ele. A gente começou a namorar. E ele parecia a melhor pessoa do mundo. Ele parecia ser um príncipe encantado. Até que eu engravidei. Porque depois que eu engravidei, o Henrique, ele se transformou. Ele me mostrou uma pessoa, assim, que eu nunca imaginei que ele fosse, sabe? Extremamente ruim. Extremamente cruel. Tipo, ele não me agredia fisicamente. Mas o que ele fazia com o meu psicológico, era bem pior do que se ele me espancasse. Ele me torturava mentalmente. Ele me manipulava de uma forma que... Eu fazia o que ele queria. E no final das contas, eu ainda achava que ele estava certo. Para piorar tudo, eu descobri que o Henrique era viciado em sexo. Uma coisa, assim, totalmente doentia. Não era saudável. E ele usava isso para me destruir. Ele manipulava a minha cabeça de uma forma que eu me sentia culpada. E no final, eu tinha relação sexual com ele contra a minha vontade. Porque ele falava, assim, que se eu não fizesse todas aquelas coisas que ele estava me pedindo para fazer, ele ia procurar uma na rua. E com certeza, ele ia fazer. E como eu era muito novinha, apaixonada, inocente, eu sempre caía nessas chantagem do Henrique. Mas, assim, ele fazia coisas absurdas comigo, sabe? E isso ia me destruindo. O tempo ia passando e ia ficando cada vez pior. Até que eu completei cinco meses de gravidez. E aí, um dia, eu pensei assim, quer saber? Chega! Eu não quero essa vida para mim. Está me fazendo muito mal. Isso está me fazendo mal. E com certeza vai fazer mal para a minha filha também. Foi quando eu decidi pegar o telefone e mandei uma mensagem para o Henrique falando, assim, que eu não queria mais ficar com ele. Que era para ele sumir da minha vida de vez. Me deixar em paz e seguir a vida dele em frente. E ele ficou tão revoltado. Ele não queria aceitar, não. Ele ficou tão bravo que ele chegou a desejar a minha morte. E o pior, a morte da nossa própria filha. E acredita que depois disso, de desejar a nossa morte, ele teve a cara de pau de falar assim que ele estava arrependido. Que ele falou aquilo porque ele me amava demais. Mas ele não queria, sabe? Que eu deixasse ele. Que ele ia mudar para eu ter paciência. Que ele ia mudar. Mas graças a Deus, eu fui forte. E não caí nessa conversa dele de novo. E consegui me separar dele de vez. E foi tão engraçado que quando eu consegui separar do Henrique de verdade, sabe? Que eu falei, não tem vínculo com ele mais. Eu senti uma sensação tão boa. Um alívio tão grande. Como se estivesse tirando o mundo das minhas costas. Que até hoje, quando eu paro para lembrar. Eu consigo sentir aquela sensação de novo, sabe? Então, a minha filha nasceu. Ele registrou. Mas graças a Deus, ele desapareceu da nossa vida. E deixou a gente em paz. Ele nunca quis saber da nossa vida. E depois disso, eu me arrependi, sabe? Me arrependi de verdade. Eu voltei para a igreja. Eu fiz as pazes com Deus. Eu amo ajudar as pessoas. Eu amo ajudar quem precisa. E mais ainda, eu amo servir a Deus. Hoje em dia, a minha filha está com 3 anos. E em 2019, eu conheci uma pessoa que desde que a minha filha nasceu, ele era apaixonado nela. Mesmo quando eu e ele, a gente não tinha absolutamente nada, sabe? A gente mal conversava um com o outro. Ele já era apaixonado pela minha filha. E ele foi a pessoa que Deus preparou para mim. Ele sempre me tratou muito bem. E tratou a minha filha muito bem. Ele sempre chamou ela de a nossa filha. Para você ter uma noção, a minha filha chama ele de pai. E considera ele, sim, como o pai, sabe? Hoje, 3 anos depois, eu estou muito feliz, realizada em paz com Deus. Em paz com a minha família. E uma coisa que eu te falo é... Nunca se revolte contra os seus pais. E muito menos contra Deus, sabe? Porque o livre-arbítrio, ele existe, na verdade. Mas as suas escolhas também vão ter consequências. E nunca fique do lado de uma pessoa que não te valorize, sabe? Queira estar do lado de uma pessoa que te trata bem. Que te ama e que faz tudo por você. Se valorize. Tenha amor próprio. Oi, oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E a história de hoje, ela veio ensinar que não adianta nada você se revoltar contra os seus pais. Se revoltar contra Deus, né? Porque é como a menina da história disse. Que existe, sim, o livre-arbítrio. Mas existe também as consequências das suas escolhas, né? Ela escolheu sair da igreja. Ela escolheu fazer tudo que os pais dela não queriam que ela fizesse. E em consequência disso, ela acabou encontrando o Henrique, né? Que foi uma pessoa aí horrível pra vida dela. Mas ainda bem que ela se arrependeu. Ainda bem que ela conseguiu colocar a vida dela em ordem, né? E ela deixou mais uma lição. Que é pra você ter amor próprio e não aceitar ficar do lado de uma pessoa que te coloca pra baixo. De uma pessoa que te tortura. De uma pessoa que te faz mal. Porque às vezes você tá naquela situação e você pensa assim, Ai, mas se eu largar dele, ninguém vai me querer. Vai! Deus preparou a pessoa certa pra você. A pessoa que vai te valorizar. E a pessoa que vai te mostrar o que é o amor de verdade, tá certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa história de hoje. Uma história aí de superação, de fé, né? Pra poder encher os nossos corações de amor, de carinho e de esperança. Quero agradecer a minha inscrita que enviou essa história pra gente, tá? Muito obrigada pela confiança em mim, pela confiança no canal. Não só ela, mas todos vocês que me enviam a história. Eu fico muito agradecida pela confiança. E é isso. Dê seu joinha pra ajudar aqui no crescimento do canal. Se inscreva se ainda não for inscrito pra fazer parte do nosso cantinho. Ativa o sininho de notificação pro YouTube te avisar toda vez que eu postar história nova. Me siga lá no Instagram. É esse que tá passando aí na sua telinha. Lá no Instagram fico muito mais pertinho de vocês. Conversando, interagindo. E se você quiser me enviar a sua história pra eu tá lendo, analisando. E quem sabe ela aparecer aqui no canal. É nesse e-mail que tá passando aqui na sua telinha. Lembrando que o nosso canal, ele é a interpretação de histórias de vida. Não é conta erótica, nem nada do tipo. E as histórias que aparecem aqui, são histórias que eu recebo dos meus inscritos. E também que eu escrevo. Porque elas são reais, baseadas em fatos reais. E muitas das vezes até fictícias. Eu sempre falo isso aqui. Porque a minha intenção não é enganar ninguém. A minha intenção é trazer entretenimento pra vocês. Uma troca de experiência. E muitas histórias. Deixa até uma lição de vida no final. Tá certo? E é isso. Um beijão. Fica com Deus. Fique em paz. Até os próximos. Tchau. Fui. 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 Fui.